Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror Já me deu até insônia, meu sossego acabou Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou Quando ela desce é igual terremoto Ela senta e não para, ela toca o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela senta e não para, toca o terror Quando eu desço é igual terremoto Rebola, não para, toca o terror Quando eu desço é igual terremoto Rebola, não para, toca o terror A ter vida poderosa, gosto de tocar o terror Pra te ver perdendo a linha, teu sossego acabou Pesadelo da invejosa, teu desejo eu sei que sou Quando eu desço é igual terremoto Rebola, não para, toca o terror Quando eu desço é igual terremoto Rebola, não para, toca o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela senta e não para, ela toca o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela senta e não para E ela entrou na minha mente De um jeito indecente Não como, mas não tomo, mas eu vou ficar doente Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo Não pode se queimar, então pra que brincar com fogo? Mas eu sou artilheira, eu vou virar o jogo Eu vou partir pra cima de pirada, é mais gostoso Eu ganho essa parada Pode ficar ligada Vai ver que eu sou zika Ah, você acredita? Quando eu desço é igual terremoto Rebola, não para, toca o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela senta e não para, ela toca o terror Eu desço, não para, eu rebolo Eu toco o terror E ela desce, não para, rebola Toco o terror Eu desço, não para, eu rebolo Eu toco o terror E ela desce, não para, rebola Toco o terror Chama, fio Anitta, quando você rebola É tipo fogo Tipo terremoto Nem diria Cê acredita?